Olá, neste vídeo iremos mostrar como preparar um ótimo expresso com a sua máquina Nescafé Dolce Gusto Lumio. Ajuste a gaveta de recolha de pingos para uma posição mais elevada. Coloque a sua chávena. Recomendamos que selecione a segunda barra com a roda seletora ou ajuste a seu gosto. Levanta a tampa. Coloque a cápsula de expresso no suporte das cápsulas. Feche a tampa. Mude a alavanca para a posição quente. Assim que o café acabar de correr, a luz fica vermelha intermitente. Não o levante a tampa, até a luz ficar verde e a alavanca voltar automaticamente para a posição stop. Abra o suporte de cápsulas. Deite a cápsula no depósito. Volte a inserir o suporte de cápsulas. E já está. Desfrute do seu expresso com creme espesso e aveludado. Com Nescafé Dolce Gusto, pode usufruir de uma grande variedade de deliciosos cafés, chás e chocolates quentes. Nescafé Dolce Gusto.